E o objetivo que criamos com a entidade em 2006, portanto, 16 anos, 17 anos atrás, se desvirtuou. A entidade perdeu legitimidade nos temas e na forma de como conduzir. Ela se politizou e eu fico muito triste com os caminhos que a ProSol já tomou. Veja, eu fico triste em ver um senador do Mato Grosso, que nasceu no berço da produção de soja no seu estado, que tem como padrinho político o maior produtor de soja do planeta, que é o Blairo Maggi, que tem a vida toda na política. O maior produtor de soja não é o Blairo Maggi, é o primo dele, é a imagem. E eu tenho muito orgulho dos dois, são dois exemplos de produtores, são meus amigos e meus padrinhos mesmo. Exatamente. Eu sei, o senhor é o representante do Blairo Maggi no governo, mas não tem problema. Isso não é o ponto da... O Blairo de todos os outros produtores que fazem as coisas certas, que produzem respeito ao meio ambiente... Não, dos Maggi, dos outros produtores, o senhor está falando mal aí, criticando a ProSol. Não, eu não represento quem... Eu não represento quem faz o problema. O senhor está atacando os outros produtores, que todos estão na ProSol. Está dizendo que a ProSol se desvirtuou e o senhor está defendendo só os Maggi. Mas tudo bem, os Maggi são muito bons na soja e todos os outros produtores são os fascistas da ProSol. Palavra sua, senhor. Não, palavra sua não, sua. É que o senhor não quer que eu faça o arremedo da sua fala. É uma mera constatatão, como disse o chefe do Barbudinho. Do Barbudinho, é. Mas, enfim, por que que eu fiz a pergunta e...